Acordado pra estar junto, nossos copos se conversam com toda a senhora Sem palavras, só de cena, todos estão de um pro outro O ponto se adora, eu não preciso te olhar pra te ver em meu mundo Porque aonde vem que eu vá, você sai tudo, tudo, tudo que eu preciso Aonde vem que eu vá, você sai tudo, 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 tudo Mas vai me indo, você sai tudo, né?